Fala galera, beleza? Mais um gameplay aqui pra vocês, aqui eu trazer novamente no canal, aqui é o Warface, time, aqui ó, vamos ver, Warface, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui hoje, lembrando galera aí, quem não for inscrito no canal já se inscreve no canal, já deixa o like no vídeo, beleza? Sai daí rapá, sai daí rapá, morreu aqui, pézinho, 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 ah não deu, não deu, ó o assassino bicho, assassino, você é doido, já deixa o like aí no canal, se inscreve no canal, compartilha com os amigos o vídeo, beleza? E bora pro vídeo, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui hoje, tá dentro do trem né meu filho, vambora, vambora, sai daí filho, sai, não pera não, não pera não, nada, opa, aqui tem um carinha, na minha esquerda tem, 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 na minha esquerda tem. Opa! Corre! Ah, vende! Dá um segundinho aqui pra... Ah, não deu tempo de recuperar aqui a vida suficiente pra trocar tiro com esse cara. Vamos lá que agora o time tá ganhando novamente. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Quer pepé? Dá o pepé. Ô filho, aqui ó. Ai meu filho. Se você atirando esse bagulho, meu chapéu amigo. Ó. Levada por... Ah, não acredito! Posição elevada aqui, ó. Sobre os adversários, os cara tá aqui na minha direita. Ah, não vai dar tempo. Venha, venha. Não sei que você tá por aí. Foi. Foi. Tem mais, tem mais, tem mais. Eu sei que tem mais aqui ó. Tem uma perna que caiu ali ó. Tá aqui ó, na minha direita. Vem carinha. Ai! Tomei uma snipada ali ó. Do sindicato, rapaz. Isso que é, tem que ficar esperto com os snipers também. Vou pegar os dois pulo ali. Vou pular aqui. Puffed! Só fechou a porta que os trens vão entrar em movimento. Puffed! 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 Quem não foi. Quem não foi, perdeu o trem. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Nossa, tá atrás. Ah, não me acerta não. Peguei. Tem mais. Ó. Das mage. Ó, nesqueiro, nesqueiro, nesqueiro. Um, dois, três e... Tô! Tão! 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 Opa, pular no lugar errado. Tão aí chegando aqui em estação... Opa, maluco passou aqui Vai correndo Ah, não deu tempo Pegar mais isso Ô time Não vai assim com a cara na coragem não, rapaz Você vai tomar uma Vai na maciota Vamos na maciota Aqui, ó Vai miradinho Vai na maciota Cuidado com o Sush Ó Sabe lá que quase tem? Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Foi quase Olha a pistolinha, meu Mas fico louco, mano Como é que essa pistolinha pode ter mais alcance E dano do que a mãe Lembrando, vem cara Vem, vem, vem É, filho Ué Dá uma bugadinha aqui, né Mas tá bom Bora, vambora, vambora Opa Sai daí, malandro Sai daí Só no pézinho Só no pézinho Tem mais, tem mais, tem mais Tem mais Que isso, que isso, que isso Ué Tá lagado aqui, mano Tô lagado Que que é isso Não tô entendendo mais nada ali O time morreu Será que vem mais um aqui O time não vem nada Vambora E já foi Veio, mas já foi Veio, mas não dava mais tempo Tá no server Vou por aqui Vou por aqui mesmo Vou por aqui mesmo Faltou um Tem mais um que eu sei Tem mais um que eu sei Tem Oh Ah, filha da Oh, que abusado Rapaz Vem na faca Maluquinho Abusado Eu vou dar uma esperada aqui no time Vem, time Vem, vamos aqui Vem Vem, filho Isso Bora Pula Não atira aqui, hein Rapaz Vou atirar aqui Tomei morto, hein Vai você primeiro Vai Não atira aí Vem, no pezinho Putz Bora, time Então vou aqui por baixo de novo Outra vez Ó Olá, fi É o que, rapaz Por aqui Por aqui Um 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 Dois Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Escapou Ah, tinha mais uma aqui na direita Não deu tempo Você vai estar ali, ó São dois Na esquerda Se não fosse um sniper Acho que eu ainda pegava esse cara, hein Bicho Se não fosse um sniper Acho que eu ainda levava ele Olha o trem das sete horas Sai daí, rapaz Sai daí, rapaz Ah, vem por trás Cadê o time, rapaz Cadê o time Vamos, fi Vamos, fi Vamos, fi Vamos, fi Vamos, fi Vamos pular, não Vem, vem, fi Vem, fi Vem, fi Bora Ó, ganhando Amigo Necessitado Tem mais E aí Tá pronto Opa Eu nunca pensei que tinha um cara aqui Nada aqui, nada aqui, nada aqui Do lado esquerdo, aqui não tem nada Vou do lado direito E ver que ele tem que chegar por lá Vai daí, rapaz Vai daí, rapaz sai dai rapa vou do outro lado aqui o que dá pra fazer aqui se tem alguém aqui tem nada não vai ver ninguém mesmo vou pular então não vem ninguém eu vou pra cima ai tá mano mirei deixei de mirar o cara voltou o cara voltou time ué os cara tá aqui na frente mesmo os cara tá abusadão aqui mesmo é isso mesmo que eu tô sai dai filho sai dai meu filho você achou que não ia pegar você né filho pelo amor de deus mas é isso aí galera o vídeo vai ficando por aqui uma partidinha de Warface time lembrando aí quem não for inscrito no canal se inscreve deixa o like compartilha com os amigos e ativa o sininho de notificação beleza é isso aí galera valeu falou fui